Eu sou Dera, enfermeira, técnica da Escola de Saúde Pública. Hoje nós vamos abordar o protocolo de manejo clínico do coronavírus na atenção primária saúde. Essa é a sexta versão. Vamos falar da identificação de casos suspeitos da síndrome gripal e de covid, utilizando o Fast Track. Esse fluxo rápido é utilizado para o manejo na atenção primária saúde, na estratégia saúde da família e será utilizado a abordagem sindrômica da síndrome gripal para todo paciente com suspeita de covid-19. O alvo desse fluxo são todos os serviços da atenção primária. Ele tem como objetivo agilizar o atendimento de casos de síndrome gripal na atenção primária, incluindo os casos de covid-19. É importante frisar que nós precisamos priorizar pacientes em risco de infecção, principalmente os idosos, acima de 60 anos, e evitar o contágio local com outros pacientes. A ferramenta utilizada será a metodologia Fast Track, um método derivado de protocolos de triagem e emergência, com o protocolo de Manchester, uma ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de covid-19. O trabalho é integrado e regido pelo Fuxo Gama do Fast Track e deve ser incorporado pelas equipes da Unidade Básica de Saúde. Quem irá utilizar a composição da equipe Fast Track? Será o agente comunitário de saúde, o enfermeiro, o médico, o auxiliar, o técnico de enfermagem. O agente comunitário de saúde, é importante frisar que ele pode ser o primeiro contato, mas também quem estiver na recepção poderá ser o primeiro contato e deverá assumir o papel de primeiro contato. Por isso, é tão importante que todos tenham conhecimento desse fluxo. Bom, vamos falar um pouquinho do fluxo Fast Track. O paciente vai procurar a Unidade Básica de Saúde, que será a porta de entrada resolutiva, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Serão considerados pacientes prioritários no atendimento, pessoas acima de 60 anos, pessoas com doença crônica e ou imunossuprimidos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. O primeiro contato, na maioria das vezes, será realizado pelo agente comunitário de saúde ou recepcionista e ele fará o seu checklist, que a gente vai falar mais à frente, preenchendo o formulário. E essa pessoa que fez o primeiro contato vai questionar sobre as queixas respiratórias. Se tem febre, tosse, dor de garganta ou desconforto respiratório. Na presença de qualquer sintoma, adotar medidas de controle. Se a pessoa tem, ela vai colocar essa pessoa em uma área separada ou sala específica, visando o isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado. É mandatório o uso de máscara cirúrgica. Então, é importante que todo paciente com suspeita já seja oferecido a ele o uso da máscara cirúrgica. Caso ele não tenha nenhum sintoma, o fluxo diz que ele segue o fluxo normal da unidade. Bom, então esse paciente, voltando ao nosso fluxo do SIM, ele teve a identificação de sintomas, ele foi orientado a ser encaminhado para essa sala e utilizar o uso da máscara. E a gente vai encaminhar agora para o técnico auxiliar de enfermagem. Esse técnico auxiliar de enfermagem vai também preencher o seu formulário, vai atentar nos sistemas respiratórios graves, ou sinal, sintoma preocupante, como desconforto respiratório mais grave, ou se ele se enquadra em um daqueles critérios de risco de prioridade, e vai encaminhar a solicitação de atendimento para o enfermeiro da unidade. O enfermeiro da unidade também vai preencher o seu formulário e confirmar a existência de síndrome gripal, se tem febre acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória. Notificar imediatamente, via formulário do Ministério da Saúde, aqui a gente tem o link de acesso, e caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves, ou outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente o médico, caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para atendimento médico. Direcionado para o médico, o médico também vai preencher o seu formulário, seu checklist. classificar a gravidade e verificar se existe comorbidades. Caso leve, identificado o caso leve, como síndrome gripal com sintomas leves, sem sinais de gravidade, e a ausência de comorbidades, que indicam avaliação de referência especializada. Qual é o manejo desse caso? Ele vai orientar isolamento domiciliar e monitoramento de 48 a 48 horas presencial e, ou preferencialmente, por telefone, de acordo com a necessidade clínica. Se familiares desenvolverem sintomas, orientá-lo a procurar atendimento, se possível, já munidos de máscaras, fornecer atestado, se necessário, para paciente e contar domiciliares por 14 dias, a contar do início dos sintomas. Caso esse paciente apresente sintomas, seja considerado um caso grave, quais seriam esses sintomas? Um síndrome gripal que apresenta dispneia e ou sinais de gravidade, saturação abaixo de 95%, taquipneia, hipotensão, piora nas condições clínicas basais, alteração do estado mental, entre outras. Ou, se ele apresente comorbidade que contraindica o isolamento domiciliar, como doença cardíaca crônica descompensada, doenças respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais, imundos suprimidos, doenças cromossomáticas, entre outras, ele é considerado um caso grave. Então, a gente precisa encaminhar, a orientação é estabilização e encaminhamento para assento de referência com transporte apropriado. É importante frisar que o fluxo do fast track deve ser sequencial e prioritário na unidade de saúde da família. O paciente deverá preferencialmente ser manejado pela própria esfera da cascata de atendimento, sem aguardar ou circular desnecessariamente por outros ambientes do serviço, podendo-se optar, idealmente, por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo profissional responsável por atendê-lo conforme a escala definida de serviço ou deverá ser encaminhado diretamente para a próxima sala. O serviço deverá determinar espaços estratégicos a fim de diminuir a circulação de doentes e contatos com outras pessoas. Então, na ausência de uma sala adequada, é importante definir um espaço mais apropriado que o isole temporariamente das outras pessoas, da circulação. Bom, esse é o fluxo, né? É o formulário que o agente comunitário de saúde o recepcionista vai preencher. Então, nós temos a identificação desse paciente e o motivo da procura da unidade de saúde da família. E já nesse momento, no primeiro contato, já vai identificar se tem alguma queixa, algum sintoma respiratório. Depois, ele vai passar para o técnico de enfermagem, na existência de sintomas. E aí, novamente, ele identifica, coloca o motivo da consulta e aí ele já vai fazer a ferição dos sinais vitais, avaliar temperatura, axilar, frequência cardíaca, frequência respiratória. Se disponível, avaliar também a saturação de oxigênio, oximetria e a pressão arterial. Observação importante. É importante, mandatório, a anotação desses dados em prontuário. E caso o paciente apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente o enfermeiro ou o médico da unidade. Caso contrário, esses pacientes, a pessoa pode aguardar com mágica cirúrgica e direcione para o atendimento do enfermeiro. Fluxo do enfermeiro, o formulário do enfermeiro, também é importante a identificação em todas as etapas. E aí, ele vai identificar, mais uma vez, quais são esses sintomas. Ele apresenta sintomas? Sim. Teve febre? Apresenta outros sinais, sintomas mais relevantes? Caso suspeito de síndrome gripal, sim ou não, notificação imediata, vamos lá, vamos fazer uma avaliação geral. Se ele apresenta outras comorbidades, medicamentos de uso, apresenta alergias medicamentosas, história de cirurgias prévias ou internações recentes. E visando, claro, definir a gravidade do caso. Anotar informações em prontuário, sempre. Observação importante. Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acionar imediatamente o médico. Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para atendimento do médico. É importante notificar via formulário no site disponível. Seguindo o fluxo, esse é o formulário médico. Também é importante fazer a identificação do paciente com nome e data de nascimento. Vai fazer uma revisão da história clínica com sintomas de síndrome gripal, com ou sem febre. Avaliar outros sinais e sintomas e diagnósticos alternativos podem acontecer. E aí ele vai identificar. Se caso grave, ele vai estabilizar a pessoa, o paciente, e encaminhar para o centro de referência. Toda unidade já deve ter o seu fluxo traçado de encaminhamento e uma referência definida. Caso leve, avaliar comorbidades que indicam avaliação em centro de referência especializada. Se possível, acompanhar na unidade básica, realizar o manejo clínico apropriado com medicamentos sintomáticos, orientações de isolamento domiciliar e monitoramento de 48 e 48 horas, preferencialmente por telefone e se a gente tem um agente comunitário de saúde, a unidade, que ele possa fazer esse acompanhamento também. Fornecer um atestado médico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar. Utilizar o CID 10J11 como síndrome gripal ou B34.2, que é o COVID-19. Anotar informações no protuário sempre. E uma observação importante, caso a pessoa apresente sinais de gravidade ou comorbidades que indiquem avaliação em centro de referência e atenção especializada, coordenar transferência segura com transporte apropriado e precaução de contato para os funcionários que irão realizar o transporte e também para o paciente. bom, seguindo, vamos falar um pouco das medidas para evitar o contágio na unidade. Na tabela 1 do nosso protocolo, na sexta versão, ficou definido como medidas para evitar o contágio por vírus causadores da síndrome gripal nas unidades de saúde da família, unidades básicas como medidas de controle precoce para profissionais. a contenção respiratória, as máscaras cirúrgicas, sempre que tiver o contato, uso de luvas, óculos de proteção e aventais descartáveis somente quando for realizar algum procedimento, lavar as mãos com frequência e aí é importante que a unidade realize um treinamento com a equipe e até com a comunidade de como deve ser feita essa lavagem adequada das mãos, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência e aos pacientes vamos oferecer máscara cirúrgica àqueles que tiverem sintomas respiratórios e o isolamento com precaução de contato em sala isolada e bem arejada. Ainda seguindo as medidas para evitar o contágio na unidade, a tabela 2 do protocolo traz orientações para o uso correto de máscaras cirúrgicas para evitar o contágio por vírus causador de síndrome gripal. Orientações são coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz amarre com segurança para minimizar lacunas entre o rosto e a máscara. Enquanto estiver utilizando a máscara evite tocá-la. Remova a máscara usando técnica apropriada ou seja, não toque na frente mas remova o laço ou nó da parte posterior. Após a remoção ou sempre que tocar em uma máscara usada higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel se visivelmente suja. Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que estiver úmida ou danificada. Não reutilize máscaras descartáveis. Descarte em local apropriado as máscaras após o uso. Troque de máscara quando ela estiver úmida ou quando o profissional atender na sala de isolamento. Vamos tratar agora do ponto 3.5 do protocolo em que trata a estratificação da gravidade da síndrome gripal. A estratificação é dividida em casos leves e casos graves. Casos leves como nós já relatamos já tratamos ele deve ser tratado na atenção primária na unidade de saúde da família e os casos graves devem ser referenciados para o centro de referência e na atenção especializada. A tabela 4 trata os sinais e sintomas de gravidade para a síndrome gripal. Os adultos nós vamos identificar como casos graves déficit no sistema respiratório falta de ar ou dificuldade para respirar ou ronco ou retração sub- ou intercostal severa ou cianose central ou saturação de oximetria de pulso menor que 95% em ambiente ou taquipneia uma frequência respiratória maior que 30. O déficit também no sistema cardiovascular com sinais e sintomas de hipotensão hipotensão arterial com sistólica abaixo de 90 e ou diastólica abaixo de 60 ou diminuição do pulso periférico. Sinais e sintomas de alerta adicionais nós vamos considerar uma piora nas condições clínicas de doença de base alterações do estado mental como confusão e letargia persistência ou aumento de febre por mais de 3 dias ou retorno após 48 horas no período febril. Para crianças nós vamos avaliar o déficit no sistema respiratório também com a falta de alta dificuldade para respirar ronco retração sub ou intercostal severa cianose central batimento de asas de nariz movimento paradopsal do abdômen brade pineia e ritmo respiratório irregular saturação de oxigênio de pulso menor que 95% em ambiente taquipineia déficit no sistema cardiovascular sinais e sintomas de hipoteção ou diminuição do pulso periférico são sinais e sintomas de alerta adicional inapetência para amamentação ou ingestão de líquidos piora nas condições clínicas de doença de base alterações do estado mental confusão e letargia e a presença de convulsão ainda falando sobre a estratificação da gravidade da síndrome gripal vamos falar das comorbidades que indicam a avaliação da síndrome gripal em centros de referência são os casos que a gente considera graves são as comorbidades que precisam ser encaminhadas doenças cardíacas descompensadas doença cardíaca congênita insuficiência cardíaca mal controlada doença cardíaca isquêmica descompensada doenças respiratórias descompensadas DPOC e asma mal controlados doenças pulmonares intersticiais com complicações fibrose cística com infecções recorrentes displasia broncopulmonar com complicações crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade doenças renais crônicas em estágio avançado grau 3, 4 e 5 pacientes em diálise imunossupressores transplantados de órgãos sólidos de órgãos sólidos e de médula óssea imunossupressão por doença e ou medicamentos invidência de quimioterapia radioterapia entre outros medicamentos portadores de doenças cromossomáticas e com estado de fragilidade imunológica o exemplo da síndrome de Down diabetes e gestantes de alto risco ainda falando da estratificação vamos trazer um pouquinho de uns sinais que nos trazem alerta né então a gente vai ter os valores de referência para criança né idade de 1 a 12 meses de 30 a 53 a frequência respiratória de 1 a 2 anos de 22 a 37 de 3 a 5 anos de 20 a 28 idade escolar de 18 a 25 e adolescente de 12 a 20 falando da frequência cardíaca em crianças nós vamos atentar o recém-nascido a frequência vigília a gente vai utilizar de 100 a 205 frequência e sono 90 a 160 1 a 12 meses de 100 a 180 frequência e sono 90 a 160 1 a 2 anos 98 a 140 frequência e sono 80 a 120 de 3 a 5 anos 80 a 120 e frequência e sono de 120 a 100 e escolar de 75 a 18 frequência e vigília e em sono 58 a 90 a gente quer agradecer a presença de vocês e dizer que estamos à disposição esse foi a sexta versão a sexta revisão do protocolo é possível que aconteçam novas revisões então é importante estar atentos e sempre buscarem as atualizações no site do Ministério da Saúde ok? obrigada a sexta a sexta A sexta a sexta